Esta quantidade de crack e algumas notas trocadas foram encontrados em posse de Emerson Santos Vidal, com 29 anos. O suspeito e este colega foram abordados pela equipe RPA na interseção das ruas Cocais com a Nossa Senhora das Graças na Vila Vardelina, em Maringá. Durante a abordagem, a droga foi encontrada com Emerson e ambos foram conduzidos à delegacia, onde o suspeito revelou ser usuário de drogas e que todo entorpecente seria para uso próprio e não para o tráfico. Sou usuário, trabalho catando papel, eu cato papel para sustentar meu vício. Mas ali tem bastante droga, né? É, que eu já compro para me usar já bastante, que eu gosto de fumar. O que pagou naquilo ali? E a minha física aí, ó. Você vê que eu estou magrinho, que eu gosto de fumar mesmo. Agora, traficante, se eu fosse, eu estaria de carro, moto. O mesmo que já conta com passagem pela polícia, não convenceu os militares com a versão de que seria usuário, porque a quantidade de entorpecente encontrada com ele é elevada. O casa caiu aí com droga, essa grande quantidade aí, aí fica difícil, né? Grande nada, porque aquilo ali é para me usar, que eu gosto de usar. Mas quanto tempo você é viciado? Vixe, já faz muitos anos, hein? Já tentou sair já da vida aí ou não? Tentei, já fui internado já, mas não consegui. O vício é mais forte? É.